Palanque e moda feminina, tamanhos grandes. Do 48 a 60 você vai encontrar tudo aqui, olha. Já tem a coleção inverno com blazers, cores do inverno, mais calcinha, sutiã, lingerie, certo? Tudo! Dia e noite, pode escolher a lingerie? Pode escolher, tem muita coisa pra escolher aqui. Corre pra cá, olha, porque você vai pagar tudo em quatro vezes. Isso mesmo. Se você vier domingo... Domingo, cinco vezes sem juros, só pra cliente e shop tour. Você que está sendo shop tour, passa aqui domingo e compra em cinco vezes sem juros. Esse maior, por exemplo... Isso, pra fazer hidroginástica, não cair a alça, tudo porradinho. É cruzado atrás, né? Pra não cair. Não cair. Preço? Vinte e sete reais. Em quatro vezes sem juros. Isso. Se você vier domingo... Cinco vezes. Cinco vezes. Pelo mesmo preço aqui, calça, risca de giz. Também. Com as cores do inverno. No inverno, tudo assim, olha como estão usando agora. Até o tamanho, sessenta, vinte e sete reais. Isso mesmo. Vem no domingo, cinco vezes sem juros, corre pra cá. Aqui, conjuntos, tem muito, tá? Esse aqui de seda lavada... Por exemplo, esse aqui, sessenta e nove reais, calça e a camisa. As duas peças, sessenta e nove reais. Isso. Se você vier no domingo, cinco vezes sem juros. Segunda a sábado, em quatro vezes sem juros também, que não tá mal, né? Agora, aqui, ó, dá uma olhada. Saia, calça jeans, blusinha. E blusinha bucle, aqui, com gola V, saindo por quanto? Vinte e quatro reais. Vinte e quatro reais. Domingão, em cinco vezes sem juros. E tem muito mais, passa aqui de segunda a sábado, das nove e dezoito. Domingo, das dez às quinze horas. Rua Tuiuti, dois mil e trezentos e noveenta, no Tatuapé, perto da Silvio Romero. O telefone é? Dois nove e três quatro cinco dois três. E rua Salete, um oito quatro Santana, perto do metrô Santana. O telefone dois nove nove? Dois um sete meia. Falanque, tamanhos grandes, no domingo, em cinco vezes. Tchau, tchau, tchau.